Cucu! Bom dia! Como é que vocês estão? Estão bem? Olha, hoje o vídeo vai ser de muito trabalho. Vocês lembram-se como antigamente nós trabalhávamos no campo? Os nossos avós trabalhavam no campo? O trabalho era duro e como é que eles andavam sempre contentes? Lembram-se? Então, eu quero que vocês hoje se lembrem um bocadinho dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa infância. E eu hoje acordei assim, inspirada. E eu disse assim, sei lá, lembrei-me da minha avó, quando eu ia trabalhar com ela, ela fez um roteamento, vou-vos contar esta história. Ela fez um roteamento, sabem o que é um roteamento? Espera aí que eu vou trocar de mão. Um roteamento é quando, tem que me virar ali por causa da luz, o roteamento é quando eles têm os terrenos, as vinhas, e eles metiam lá as máquinas, a lavrarem, para depois fazerem novas plantações. E depois, a minha mãe tinha vindo para a França, e eu fiquei com ela. Fui, quando ela ia, era assim, para vocês perceberem, de manhã cedo, o meu avô ia com o senhor da máquina. Depois, a minha avó ficava em casa, e fazia-o comer, e depois íamos a pé, para aí uns três quilómetros, levar a comida para o homem da máquina, para o meu avô e para nós. E ela levava, eu lembro-me, ela levava cervejas frescas. Ela metia-as no frigorífico, ela fazia gelo, e depois metia o gelo dentro de um balde, metia as cervejas lá dentro, e íamos nós os três quilómetros, com a cesta do comer, e com o balde de cervejas. Depois, tínhamos um sítio que era o Poison, numa curva, tinha lá um pinheiro, e até ele chamava a curva do pinheiro, e nós parávamos lá. E depois íamos até ao prédio, e chamava-se a Furada, chama-se, ainda se chama, hoje já foi vendido, o terreno tem outro nome, puseram-lhe outro nome, que não tem nada a ver com a Furada, e a pena terem trocado o nome, porque tem muitas histórias ali, mas pronto, são novas aventuras que seguem, e o nome faz parte da aventura dessa pessoa. E então, depois, as máquinas, quando faziam roteamentos, quando tinha muita pedra, eles tinham que meter, como é que se chama? Fogo! Tinham que dar fogo, desculpem a minha mão, viram passar a minha mão? Abaço ao caso! E eles tinham que deitar fogo, para arrebentar com as pedras, e depois a minha avó, vínhamos para baixo as duas, entrávamos para dentro dos cardenhos, os cardenhos são aquelas casas velhas, onde eles faziam as arrumações, onde arrumavam o cavalo, e então eles tinham duas, a do cavalo e a outra. E depois, entrávamos lá para dentro, e ela fazia-me entrar dentro de uma barrica de metal, porque se houvesse pedras que rebentassem e passassem o telhado, não caíam de cima de nós diretamente, caíam primeiro dentro, de cima do vidão de metal. E eu tinha nojo de entrar para ali, porque eu punha-me assim, avó, avó, mas isto aqui está cheio de aranhas, de teias de aranha. Diz ela, entra, minha filha, entra, entra virinha. e eu não acreditava que as pedras que de tão longe que vinham bater ali. E eu lembro-me ouvir as pedras cair no telhado. Graças a Deus nunca aconteceu acidente nenhum, mas eu ouvia as pedras. E fiquei sempre com esse pressentimento e a certeza que o que a avó dizia era verdade. E então, eu era muito nova, devia ter alguns 10 anos nessa altura, e eu fiquei sempre com aquela certeza que o que a minha avó dizia era verdade. E que ela sabia o que estava a dizer. E isso, fiquei sempre com esse sentimento dela. E eu queria partilhar, porque hoje lembrou-me disso, eu queria partilhar assim um momento bom da minha infância. E depois, depois íamos continuar a trabalhar e íamos, nós chamamos lá assim, íamos baldear pedra para a frente da máquina. O que é? A máquina anda a lavrar e nós andamos à frente da máquina e quando os terrenos têm muita pedra, nós atiramos com a pedra para o fundo do buraco que fez a máquina. A máquina vai tapando por cima e a gente andasse o dia todo a baldear pedra. É um trabalho muito duro, mas acho que a gente nem sentia o trabalho duro. O meu avô e a minha avó eram pessoas que já tinham 70 e tal anos, 70, 80 anos. Ah, ui, já deviam ter 80 anos. Andavam ainda com esses trabalhos. Por isso eram pessoas de garra, de guerra e de garra. E então é isso. Hoje foi assim um bocadinho desta conversa que eu vos quis cá trazer porque acho importante e todos vocês, todos nós, todos nós estamos lembranças com os avós, com os pais, mas boas lembranças. E quando a gente pensa assim em coisas boas, a gente fica feliz, não é? E então eu quis partilhar isto com vocês para que vocês pensem também em algo bom para vocês. Agora vou-me despedir. O vídeo chega ao fim. É pequenino, mas acho que vale a pena. E se não valer, olha, paciência. Valeu a pena para mim. Fiquem todos com Deus. Um beijinho para as meninas. Um abraço para os meninos. E bora lá ser feliz? Bora! Fiquem todos com Deus. E até ao próximo vídeo.